Música Vindos ao México do Presto No programa de hoje eu não vou falar sobre quadrinhos Até porque não saiu muita coisa nas bancas Eu acabei não comprando nada nessa última semana Mas como não saiu nada nas bancas Eu aproveitei para ler alguns livros que estavam atrasados E eu vou falar sobre Star Wars Marcas da Guerra Esse primeiro volume eu tinha comprado faz tempo Deixei ele na pilha de leitura Eternamente Até que a Aleph chegou e lançou agora no início de junho O segundo volume que chama Dívida de Honra Aí eu falei Putz, eu tenho que ler rápido esse livro Porque é Star Wars, é legal, faz tempo que eu não leio o livro Desde... Acho que desde abril Eu fiquei sem ler livro nenhum Só lendo quadrinhos Vamos... Vamos dar uma acelerada na literatura Peguei esses dois livros E li eles E li eles... Os dois em uma semana Eles têm... Média 430 páginas Deixa eu ver... O primeiro tem 400 páginas O segundo são 460 Mas dá pra ler ele super rápido Porque o autor, esse Chuck Whedon Ele tem uma... Uma escrita bastante fluida Uma... É... Escrita... Com descrição de batalha São muitas cenas de ação É um livro essencialmente de ação E que... Que te conquista E uma coisa que pega bastante É que são... Muitos capítulos... De pouquíssimas páginas Por exemplo, nesse daqui são 400 páginas E são 38 capítulos E aí você tem vários interlúdios no meio Que vão contar... Ou fatos... Vão falar ou sobre personagens Que ainda vão se desenvolver no próximo livro Como acontece do primeiro pro segundo Ou eventos paralelos à trama Do que que se trata Marcas da Guerra? Bem... Não vou me estender Mas basicamente você tem a Disney mais uma vez A Disney comprou os direitos de Star Wars Zerou toda a cronologia Fora dos filmes E fora de alguns desenhos animados mais recentes E aí deu alguns... Deu... Carta branca Eu não diria carta branca Mas iniciou um novo universo expandido Marcas da Guerra Como até o subtítulo diz É o jornada para despertar da força Mas não se engane Não é a jornada para despertar da força Na verdade é uma trilogia que o Chuck Whedon vai fazer Focando o primeiro ano Depois da queda da segunda estrela da morte Tem alguns elementos Do despertar da força Principalmente no segundo livro O terceiro livro ainda estou esperando a Alif lançar Acredito que ela vai lançar no que vem Acho que já foi lançado nos Estados Unidos No começo do ano Ou nesse segundo trimestre do ano Mas o foco não é o despertar da força É justamente essa organização dos rebeldes Se transformando na nova república Do império perdendo o seu poder cada vez mais Ficando nos cantos das galáxias E se dissipando E a própria galáxia se reorganizando Esse é o foco Esse é o evento Que o Chuck Whedon vai explorar E esses interlúdios vão servir justamente para isso Principalmente no primeiro livro Tem vários interlúdios Mostrando como os planetas estão reagindo A esse fim do império Ou possível fim do império Um fim que não chega em todos os lugares ao mesmo tempo Muita gente não acredita que o imperador morreu A gente vai descobrir Como que é a reação de cada um Em cada um desses lugares Aqui a gente não tem também os heróis clássicos O Han Solo, a Leia, o Chewbacca e o Luke Skywalker Eles aparecem de leve No primeiro livro eles quase não aparecem No segundo livro eles têm uma presença maior Mas eles de forma nenhuma são protagonistas dessas histórias O primeiro livro vai focar Numa... Vai se passar em Akiva Um planeta na orla exterior Um planeta completamente abandonado Por império e por república Que acaba se transformando Num ponto de reunião De três Três ou quatro generais do império E o Ed Antilles Que é um dos pilotos Os principais pilotos da Da república Ou dos rebeldes Ele está fazendo uma missão Uma missão sozinho Indo de planeta em planeta Procurando Os remanescentes desse império Acaba descobrindo Que nesse planeta Ele não tinha encontrado quase nada E ele acaba descobrindo Descobrindo nesse planeta Uma reunião secreta Não consegue falar Com os rebeldes E acaba sendo preso E esse vai ser Isso acontece logo Nas primeiras páginas E esse... O Ed... A busca do Ed Antilles É quase que o... O MacGuffin Que vai... É... Mover toda a narrativa Do Marcas da Guerra Né... Enquanto ele está preso Ele aparece de vez em quando A gente tem alguns capítulos Mostrando quem são esses imperiais Principalmente na... Na Ray Sloan Que é uma das principais Generais Do... Remanescentes do Império E... Os outros personagens Que vão... Que estão nesse mundo de Akiva Por um motivo ou por outro Que acabam Se reunindo No decorrer da trama E eles vão se formar Eles vão acabar formando um grupo Que no segundo livro Que vai se passar Alguns... Alguns meses depois Eles já são praticamente Uma família É bem legal E esse... Esse desenvolvimento Orgânico Dos personagens Dos personagens Desse... Desse grupo Que vai virar um grupo Caçador de imperiais Meio análogo Àqueles caçadores de... Dos nazistas Pós Segunda Guerra Mundial Eles têm uma interação Que... Pelo menos pra mim Conquistou a minha leitura Me... Me fez sentir Fazendo parte Do... Desse... Desse... Desse grupo de... De personagens De certa forma Controversos E... Em muitos momentos Eu sentia que eu estava Participando de uma aventura de RPG Com meus amigos Com... Cada personagem Sendo... Tendo características bem... Bem discrepantes Mas por um motivo Por outro Eles estão unidos Eles... Eles formam um laço de amizade Bastante forte É isso que vai levar o segundo livro Que é o Dívida de Honra A funcionar Entre esse grupo Você tem uma caçadora de recompensas Que basicamente Ela não precisava estar Junto com eles Ela recebia uma certa... Um certo dinheiro Pelo resgate Ou pelo sequestro De alguns generais Do império Mas nada muito grande Como caçadora de recompensas Ela podia ganhar Muito mais dinheiro O que faz ela ficar Com esse pessoal É justamente Esses laços de amizade Que ela cria Bem... No... Do primeiro... Um dos interludes Do primeiro livro É o Han Solo Que quer fazer uma... Uma missão em Kashyyyk Tentar libertar os... O Uquis Que estão presos Desde o início Do... Do império galáctico No final Da guerra dos clones E é um planeta Crucial para o império Por causa da força de trabalho Que os... Que os... Que os Uquis Dão Na construção Da estrela à morte mesmo E de várias coisas Na parte industrial Que move A... O... Esse império E... A república Não quer invadir Kashyyyk Libertar Kashyyyk Porque não é tão estratégico Assim É... Eles acham que eles vão perder Muita... Muito contingente Muitas naves Vai ser uma guerra Sem muito retorno Retorno político Pra eles Então a gente já vê também Que a república Pra sobreviver Ela começa a entrar Numa politicagem Que é contrária Ao que a própria Aliança Rebelde Se propunha E isso vai criar Algumas... Alguns atritos Entre a Leia E a... E a cúpula Da república Por exemplo Talvez Essa criação De atrito Também seja uma forma De eles começarem A explicar Como se criou Essa dissidência Que a Leia É uma das principais Uma das principais Generais Dessa... Desses rebeldes Que... Funcionam até Como uma força Militar Paralela Da galáxia No... No despertar da força Trinta anos no futuro Nesse ponto O segundo... Esse segundo livro O principal... A principal trama Vai ser A libertação De Kashyyyk Inicialmente A busca Por Han Solo Que se perdeu Foi... Desapareceu Misteriosamente Enfim Esses dois livros Vai mostrar Esse cenário De guerra Ainda Altamente Conflituoso Altamente caótico Onde Os rebeldes Formam Tentam formar Um novo cenário Uma nova república E os imperiais Tentam Manter O seu poder O Chuck Whedon O autor Ele consegue Desmistificar Um pouco Dessa linha Branco e preto Dessa linha Polarizada Entre bom e mal Que a gente tinha Nos filmes Mostrando Vários tons De cinza Onde Você vê Motivações Do lado imperial De que O império É necessário Eu não concordo Alguns personagens Não concordam Com algumas decisões Do império Do tipo Trabalho escravo Em Cachique Dos Wukis Mas eles Vêm como A força imperial Necessária Para criar Ordem E criar Uma paz Do outro lado A gente vê rebeldes Que fazem De tudo Para conseguir Para conseguir O que querem Até criar Criar histórias Falsas Para conquistar Certa Conquistar O posicionamento Da população Bem São Ele tenta Mostrar Que nessa guerra Não dá pra Numa guerra Na verdade Não tem Um lado bom Um lado mal Necessariamente Você concorda Com posições E discorda De posições Mas de certa forma Nenhum dos dois lados É formado Só por pessoas Extremamente bondosas Ou extremamente maléficas Em busca de poder Os dois lados Eles Demonstram Essa Uma certa Necessidade Pelo bem maior Embora sim Exista alguns personagens Bem caricaturais Principalmente Do lado Dos imperiais Que são Maus Por serem maus E por Estarem em busca Desenfreada Pelo poder Mas enfim Essa dualidade Eu acho bem Interessante Nas primeiras Páginas O Ijin Ainda mostra Ele faz Uma Descrição Bem interessante Da Destruição De uma Estátua Do imperador Que vai lembrar Bastante Algumas Como se fosse A destruição De um símbolo Que vai lembrar Bastante Algumas Destruições De símbolos Que ocorrem No final De algumas guerras Como o final Da guerra do Iraque O final Até da segunda guerra mundial Com a destruição De alguns Da estátua De alguns líderes Sendo 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 Demonitas Outra coisa interessante Que no primeiro livro Já tem Mas o segundo Ele explora Bem mais É o lance Das narrativas Como o marketing É importante Também na guerra Existe 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 dentro Do império Um destacamento Específico Para estudar E fazer Propaganda Das ações Imperiais E de como E para colocar Como os rebeldes Eles são malvados E o império É a solução Para a paz E aí Para fazer isso Você age De mil maneiras Para Ter o domínio Da narrativa Esse é o ponto Sabe Essa Discussão Bem presente Nesses tempos Atuais Da pós-verdade Onde Fatos São São Deturpados E verdades São inventadas Mas Colocadas De uma forma Bastante incisiva Até que as pessoas Acreditem nelas E elas passam A ser A ser Consideradas Verdades Essa O domínio Quem tem Quem ganha a guerra Na verdade Não é necessariamente Quem tem o maior exército Mas quem tem o domínio Da narrativa Quem faz as pessoas Acreditarem Que aquilo Que eles estão fazendo É o certo Quem faz as pessoas Acreditarem Que um aumento No imposto O aumento Da gasolina É errado Em um determinado Momento Mas Em outro momento Onde você usa O aumento Da gasolina Para Comprar votos De deputados É a coisa mais certa Do mundo Então Quem tem o poder Da mídia Quem tem o poder Esse poder De passar As suas verdades Dominar a verdade Pode ganhar a guerra E o império Tem um general Tem um general Não diria um general Mas um diretor De marketing Que vai focar Justamente Em criar essas Propagandas Para conquistar As massas A partir A partir Desse domínio Da narrativa Então é uma coisa É uma discussão Corriqueira Corriqueira Não digo Mas que já existe Há muito tempo Mas é uma Uma discussão Bastante atual Bastante presente Que Nesse último ano 2016 2017 2015 Ele está Bastante presente Afinal Quem ganha Eleição Nos Estados Unidos Não foi Simplesmente Contando Suas Suas Verdades Mas enfim Criando verdades Para conquistar A maior parte Da população Para votar nele Assim A partir do momento Que você está no poder Você pode fazer Qualquer coisa Enfim Outro elemento Que chama bastante Atenção É a presença Feminina Bastante Marcante Bastante atuante Basicamente Mais da metade Dos protagonistas Dessa Dos protagonistas E até Das Da segundo Do segundo escalão Dos personagens É composto por mulheres No segundo volume A gente ainda tem Uma exploração maior Da sexualidade De alguns personalidades Sexualidades ambíguas Então mostrando Essa discussão De gênero Não apenas Na polaridade Homem e mulher Mas ampliando isso Para outros Para outros Aspectos Elementos esses Que são secundários A narrativa principal Mas que compõem Os personagens De forma A torná-los únicos E torná-los Bastante importantes Você passa a se importar Com cada um A partir do momento Que você vê Essa relação Se formando Tanto relações Sexuais De Homem e mulher Homem e homem Mulher e mulher Relações Relações De afeto Quanto relações De pai e filho Relações de amizade Relações de paternidade Que não existem Mas que elas são criadas Através de traços Da amizade Enfim Relações Humanas Com alienígenas Mas relações humanas E é uma Uma coisa bastante Marcante no livro E bastante interessante Que vai Eu acho que Contribuiu bastante Para você Se envolver Com esses personagens Como eu disse Não tem muita coisa Do despertar da força Além de algumas referências A criação de uma ordem religiosa Em torno do Darth Vader Como se o Darth Vader Também não tivesse morrido Insinuações E até o aparecimento Do planeta de Jakku Que vai ser Mais trabalhado Creio que no terceiro livro Uma breve aparição Da Mas Kanata Aquela Aquela baixinha Com óculos bizarro Que entregou É dona de um bar No fim do universo Que entregou Uma O sabre de luz Peray E outras coisas Então assim O livro A trilogia Ela é muito legal A qualidade Da Aleph Do que ela Do que ela trouxe É muito interessante Você sempre Os livros dela Sempre vem Um marcador de página Que é um Um sabre de luz Aqui todo O trabalho gráfico Ela cria Uma ambientação Como se você estivesse Entrando mesmo No filme De Star Wars Esse trabalho Com branco Preto Com as estrelas De fundo A medida que você vai Virando as páginas Chegando nos interlúdios Começando Ou simplesmente Terminando o livro Você ouve a música Tema de Star Wars A todo momento Então quem gosta De Star Wars É uma É uma leitura Bem interessante Quem quer saber Elementos Do Despertar da Força Tem alguns Mas não vai pensando Que você vai falar Saber sobre o passado Do Array Ou Como que foi criado Ou como que acabou O Aquela Academia Jedi Do Luke Skywalker O Luke por exemplo Ele nem aparece Nenhum dos dois livros Ele é citado Em alguns momentos Mas ele não aparece Então o foco aqui É justamente A guerra E a reorganização Da galáxia Com vários desses Elementos políticos E Questões de amizade E de Questões de gênero Vários tipos de De temas Sendo discutido Mas de uma forma Muito interessante Que realmente Eu curti pra caramba Não é à toa Que eu li os dois livros Em Em uma semana Bem Acho que é isso Eu já falei bastante Pra um vídeo Que era pra ser curto Espero que vocês tenham gostado Vão atrás Acho que vale a pena Tem uma Na segunda Segundo livro Também tem uma Personagem que aparece Que vem daquela Minissérie Da Princesa Leia Minissérie em quadrinhos Que a Abril A editora A Panini Publicou no ano passado Na verdade Que ela publicou Na mensal Mas ela publicou Um Um encadernado Com as histórias Que eu cheguei a fazer Vídeo aqui No começo do ano Então você tem Esses vários personagens Fazendo participações Importantes Algumas Algumas só De leve Mas que Pra quem gosta Desse universo Star Wars Vale bastante a pena Bem Espero que tenham gostado Curtam o vídeo Assinem o canal Comentem aqui O que vocês acham Star Wars O que vocês acharam Desses livros Ou desse universo Expandido Desse ambiente Pré Despertar da Força Pós Retorno de Jedi E a gente vai Vai conversando Espero que tenham gostado Curtam, assinem E a gente se vê No próximo vídeo Boa leitura Tchau